Fala aí pessoal, beleza? O ômega na área trazendo mais um vídeo de lasma level CD pra vocês e vem comigo que hoje tem evento do protocolo ômega e hoje a gente vai enfrentar o time do protocolo ômega aqui do evento. Lembrando que eu tô jogando aí no segundo tempo já do evento né, que foi dividido em dois tempos. Acho que as duas partidas que eu vou jogar hoje, eu vou jogar utilizando o modo power up ali, onde a gente usa três tickets pra meio que dobrar aí o overall do time. Quando a gente joga eventos do tipo que a gente compete por recordes de ponto, que é igual o evento do fifth sector que eu trouxe pra vocês. A gente tem que jogar, é recomendado né, se você puder jogar, jogue no modo power up porque é mais fácil você conseguir uma pontuação alta. E eu coloquei jogadores do protocolo ômega pra enfrentar o protocolo ômega, é isso aí, eu criei o ômega protocolo ômega pra enfrentar o protocolo ômega, entendeu? Porque a level five, não sei, definiu que se você utilizar no seu time jogadores do gacha que tá rolando lá, por exemplo, você tirou a beta e tá rolando o evento do protocolo ômega, eles te dão pontos extras no final da partida por ter utilizado esses jogadores, entendeu? Então por isso que eu coloquei beta, alpha e gama, vocês viram que eu consegui eles aí no box opener né? Consegui cara, não sei como, mas eu consegui, não sei se vocês conseguiram também, às vezes todo mundo conseguiu e eu tô aqui me achando, por isso que eu não quero me achar muito, beleza? Vou tentar fazer uma jogadinha aqui. Ahn, nossa, acho que deu errado cara, deu errado, deixa eu tentar recuperar a bola aqui, com a beta, contra o Enemo né? Não, não vai dar, não vai dar cara. Ele tava com a bola, ele tava com a bola, então ele utilizou Risato o azar de drible, não a beta, eu fui enganado né meu? Tá aí o Chuto comando 03, 03 não, é 03? É 03 né? O Galcio Chuto, a Reza utilizou, a Reza que tá sendo disputada aqui no evento, certo? Se a gente ficar numa boa colocação, a gente consegue a Reza Rank S, então vamos nessa né cara? Dá pra conseguir, dá pra conseguir tranquilamente. Eu vou aqui com o Arfa fazer uma jogadinha individual com ele, ele que tem drible, nossa nem que eles vão utilizar drible, já tô ali na cara do goleiro né? E vou, vou chutar pro goleiro, vamos lá. Tá aí, goleiro sensato azar, quem gosta de gole sensato azar? Eu adoro cara, adoro, mostra a superioridade do meu time, entendeu? Bom, quando você aumenta aí o nível do seu time né, utilizando o Power Up Mode lá, você consegue facilmente tá pessoal, fazer gole sensato azar. Não é, não é muito difícil não. É só saber as manhas que você consegue gole sensato azar. Tá aí o Galcio Chuto né pessoal, Galcio Chuto aqui pra quem não sabe, faz homenagem ao cientista matemático Galcio. Ele estudou aí campos eletromagnéticos e tals. E aí colocaram ele nesse chute aí, no chute comando 0-3, Gauss Chuto. É, o nome do cara é Gauss, entendeu? E aí homenagearam, pra quem não sabia, beleza? Chute comando 0-1, Spinning Transman. Spinning Transman, Team Chute. Chute comando 13. Gamma Strike. Chute comando Sarsin, que é o autor, Team, o 13 do Gamma. Será que a gente consegue? Conseguimos passar ali do Medan? Keeper comando 0-3. E Down Shot. Será que a gente consegue? Sim, 93%, tranquilíssimo. Tá lá. Tá lá meus amigos. Conseguimos. Mais um gol, agora utilizando o Hissatu Azar, né? Pra vocês não me chamarem de apelãozinho, eu saí fazendo gol só sem Hissatu Azar, não. Agora eu utilizei o Hissatu Azar, gol normal no Inasmo Eleven. É gol utilizando o Hissatu Azar, olha só que contraditório, né? No Inasmo Eleven, se você faz gol utilizando técnica especial, que explode tudo, que voa as coisas, é normal. Se você faz um gol chutando, normalmente, igual os jogadores de futebol fazem na vida real, isso é totalmente incomum, é de outro mundo. Ai, ai, meu Inasmo Eleven, meu P-11. Olha só a Beta, passando por todo mundo ali, utilizando o White Obrido. E ela vai ter que passar do Medan, de novo. É ali que tem o Defense Command Zero-3. Contra o White Obrido, será que a Beta ganha? O quê? O Defense Command Zero-3. Conseguiu. Conseguiu parar a nossa rainha malvada, Beta. E o Medan vai estar para o gol, eu não acredito que ele vai fazer o gol, cara. Eu tomei gol para o Medan, velho. Cara horroroso, né, mano? Cara pífio. Assim eu não vou conseguir bater o meu recorde. Ah, eu anotei aqui, tá, pessoal, o meu recorde, para falar no meio da partida. Eu tenho 94 mil pontos, esse é o meu recorde, tá? Estou na posição 841. E deixa eu só fazer o gol, já já eu falo do acumulado. Espera aí, vamos lá. Será que eu consigo aqui com o Kazemaru? Nossa, deu ruim, cara. Olha lá, olha lá. Ah, ainda temos a chance ainda. De chutar para o gol, pelo menos. Vamos lá, Beta. Salva a gente aí. Tá aí, o Shooter Comando 07W Shot, né, icônico da Beta. Que ela utiliza até com o Kishin Amdo. Aliás, todos os chutes ali foram utilizados com o Kishin Amdo, né? O Gun Strike foi utilizado com o Kishin Amdo? Eu não lembro, acho que não, né? Eu acho que não, posso estar falando besteira. Porque faz um tempo que eu nasci com o Cronestone e eu não liguei para o Protocolo Omega 3.0. Para mim foi um fiasco, né? Zanak lá começou a se envolver com o Protocolo Omega 3.0, para mim virou palhaçada, entendeu? Então, eu não curto muito a fase do Cronestone que tem o Protocolo Omega 3.0. Vocês concordam comigo? Para mim, Protocolo Omega é 1.0 e 2.0. 3.0 com Gama. Eu respeito muito o Gama, ele é bacana. Mas, para mim, 1.0 do Arfa e o 2.0 da Beta foram os melhores. Sem discussão. Beleza? Deixa eu dominar aqui com a Beta e eu vou chutar com o Arfa. Pode ser, né? Vamos lá. Tá aí, então, Spinning Transnum com a Beta. Ah, eu esqueci de falar, então, pessoal. De acumulado, eu tenho incríveis 1.167.000 pontos. Não são incríveis, incríveis, não, porque a gente ganha muito ponto por partida, né? Sempre em torno de 50.000 a 100.000 pontos por partida. Então, não é muito difícil juntar 1.000.000, não. E eles ainda vão ter o... O Radik Kika, né? Com a Reza. Será que a Reza marca? E a Reza errou, pelo menos isso. Não tomei o segundo gol. Ficou 4x1 mesmo, graças ao erro da Reza ali no finalzinho. Que é a desafiante, né? Tipo, é a capitã, digamos assim, dessa equipe do Protocolomega. Se eu não me engano, do primeiro tempo do evento, era o Enamon. Bom, vamos ver, então, a nossa nota fiscal aqui, pra ver o que a gente conseguiu. É, 75.000 pontos, tá? Não foi o suficiente aí, pessoal. Não foi o suficiente. Eu acho que dá pra gente jogar só mais uma partida antes do término do evento. Eu tenho que parar com essa mania de jogar no final do evento. Mas eu gosto dessa emoção do final do evento. Não sei por quê. Vamos lá, então. É, pra próxima partida, pessoal. Já vou cortar aqui, beleza? Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda partida do nosso vídeo. É nosso vídeo, né? Eu ia falar do evento, mas não. Já joguei partida pra caramba nesse evento, né? Tá, beleza. Cara, eu gosto muito da... Eu esqueci de falar no primeiro jogo, né? Primeira partida, mas eu gosto muito da trilha sonora, cara. Do evento aqui, das partidas, né? Adoro ela. Tá aí, Spinning Transnan, mais... Mais o chute do Gama, o Gama Strike. Será que a gente consegue fazer o gol? Vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue bater o nosso recorde nessa última partida praticamente do evento. É a última, cara. Não vou tentar depois, mas não, porque não vai dar tempo. Beleza, conseguimos, então. Marcamos o primeiro gol. O primeiro gol é nosso. É gol dele. Gama. Vamos lá, então. Com a Beta. Vamos atravessar o campo aqui. Passar do Eynon com o Aito Bredo. Com o Aito Bredo. A Queixin, não. A Queixin. Tô pensando em Queixin já, porque eu lembrei da Queixin da Beta ouvindo essa música, né? Mas não. É a... É a Rissatu Azadela que eu ia falar. Tá lá. Gol da Beta, né, meu? Chute normal. Ela tem que fazer um golzinho desse pra mostrar que ela é zica da balada. Zica da balada. Ninguém usa mais, né, mano? Ela é diva. Diva tá mais, né? Tá mais utilizado. Utilizável. Sei lá. A Orca vai estar pro gol. Cara, eu tomei gol pra Orca, mano. A baleia, né, velho? Calma, Orca. Não se ofenda. Não tô te chamando de gorda. Calma, Orca. Calma. Relaxa. Vamos lá. Nossa, esqueci de falar disso aqui, mano. Uma coisa bem legal. É que... Não é bem legal, mas é diferente. Nesse evento, comparado com o do Sector que eu trouxe pra vocês, ele tem uma coisa diferente. Aqui temos rodadas pra cada time. Não é por tempo. Vocês podem perceber que o tempo lá fica parado. É cinco minutos pra cada um, digamos assim. Se eu não me engano, são cinco ou seis rodadas... Não, são cinco rodadas por tempo. É isso aí. Enquanto eu faço mais um gol sem ressar o azar. Agora eu tô apelando mesmo. São cinco rodadas por tempo, totalizando dez ao todo. Então, acho que dá pra você fazer cinco gols no máximo, por exemplo. Acho que você tem cinco rodadas o seu time. No meu caso, o Omega Protocolo Omega tem cinco rodadas na partida toda dividida em dois tempos. Beleza. A bola sobrou aqui. E o Arfa chutou, né, meu? Pra estufar a rede, eu espero, né? Tem que ganhar do Zanou, cara. Tem que ganhar. Olha só o que o Zanou faz. Olha o que o Zanou faz. Tava indo muito bem até agora a minha partida. E o Zanou veio com esse banho de água gelada. Com o Criticalo incrível. Com o Doni Shato. Conseguiu aí. Ai, cara, nem acredito. Olha o Merdan. Ele tem o Saido Vainda. Copiando o Kurama, né, meu? Caiu o chute da Orca. O Love Arrow e o Kazemaru vai fazer o quê? Tometa, é claro, né? Kazemaru e Tirota. E além de Tometa, vamos ver se ele consegue Kimata. Vamos lá, Kazemaru. Kimata! É, além de Tometa, o Kazemaru Kimata. Ditado sensacional eu criei agora, né? Bom, vamos lá. Eu acho que dá pra fazer o quinto gol ainda. Dá pra fazer o quinto gol. A gente vai atrás do quinto gol, pelo menos. O Merdan vai fazer um gol de... O Hadki Kick. Geralmente, pessoal, eles só fazem de um Hadki Kick. E tá aí. Não conseguimos fazer o quinto gol. E... Essa foi minha partida de despedida do evento do Protocolo Omega. Foi um evento muito legal. É, eu gostei mais do que do Fifth Sector, pra falar a verdade. Porque, cara, eu consegui utilizar aí os líderes, né? Os capitães do Protocolo Omega no meu time. E isso é muito bacana. Eu também consegui mais pontos. Fiquei numa colocação mais legal ainda, né? Fiquei ali, ó, na posição 844. Beleza, vamos lá então pegar nosso prêmio. Tá aí, então, pessoal. Nosso prêmio, nosso presente. É... Meu recorde foi 94 mil mesmo. E eu consegui acumular 1 milhão 312 mil pontos. Ficando na posição de 844 aí. Ah, e o meu ranking era o médio, tá, pessoal? Esqueci de falar isso. Eu sempre esqueço, né? Mas eu sempre jogo no médio, geralmente. Eu não gosto de jogar no difícil. Tá, então, a Orca. Orca não, cara. Ó, te chamei de baleia de novo. Não. Não, esquece. Você não tá gorda, Reza. Calma. Você tá escultural. Nossa, que piada horrível, né, Omega? Vai... Pelo amor de Deus. Vai jogar. Vai fazer o Omega Carrier lá que você ganha mais. Bom, pessoal. Então é isso. É... Consegui praticamente todos os jogadores do Protocolo Omega. É bacana. E se eu quiser jogar com o Omega Protocolo Omega novamente, eu posso. E vários ranking S, né? Isso que é legal. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. E não deixe de visitar a descrição. Tem o meu Instagram aí. Demorou? Comentem no campo dos comentários também. Falou. Um abraço. Fui. Fui.